Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tara Santos de Ciência, sou uma mulher de pele clara, tenho um cabelo castanho escuro, um pouco abaixo dos ombros, eles estão parcialmente presos hoje. Estou vestindo um jaleco branco, uma blusa verde clarinha por dentro. Aqui atrás de mim está o logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. E na nossa aula de hoje a gente tem a participação do nosso intérprete, o Jonathan. Vamos lá, vou colocar minha apresentação aqui na tela para vocês. E vamos lá iniciar mais uma aula de ciência do oitavo ano. Na aula anterior a gente viu que o neurônio é a principal célula do sistema nervoso, porque ele que é responsável pela transmissão desse impulso nervoso. Na aula anterior a gente não conseguiu concluir o conteúdo, porque realmente é muito grande essa parte do sistema nervoso, por isso a gente vai continuar estudando isso aqui nessa aula. A gente viu que sinapse é a região de encontro entre dois neurônios ou entre um neurônio e um órgão efetor, que é o órgão que vai efetuar a ação que o sistema nervoso vai comandar. A gente viu que eles têm vários neurotransmissores e esses neurotransmissores são mensageiros químicos que vão levar essa informação que a gente quer que venha do meio externo para o nosso cérebro ou do cérebro também para o órgão que vai precisar executar alguma função para resolver aquela situação que está acontecendo ali. E que existem vários neurotransmissores e cada um deles tem uma função específica. A gente viu a função de alguns deles na última aula. A gente viu também que o sistema nervoso está dividido em sistema nervoso central, que a gente chama de SNC, e esse sistema nervoso central é formado pelo encéfalo mais a medula espinhal. E a gente viu que tem o sistema nervoso periférico, que ele é também conhecido pela sigla SNP. E hoje a gente vai continuar falando sobre o sistema nervoso e vamos começar falando sobre o sistema límbico, que a gente chama. O sistema límbico ele também é conhecido como cérebro emocional e é um conjunto de estruturas que vão estar localizadas no cérebro de todos os mamíferos. E ele está logo abaixo de uma região que a gente chama de córtex e é responsável por todas as nossas respostas emocionais. Então, o sistema límbico ele está dentro do sistema nervoso central ainda. Dentre as funções que esse sistema límbico executa, está as respostas emocionais, o nosso comportamento e também a memória. Tudo isso está associado ao sistema nervoso central. A grande função desse sistema nos seres humanos, principalmente, é coordenar as nossas atividades sociais, que vão possibilitar a manutenção da nossa espécie através da nossa vida e sociedade. Vocês já devem ter escutado falar que o ser humano ele é um organismo social, um animal social. A gente só consegue sobreviver em sociedade, junto com outras pessoas. É muito difícil a gente viver sem essa interação social. E quem permite com que a gente crie essas relações e faça essas interações é o nosso sistema límbico. Então, as emoções e os sentimentos só são possíveis através desse sistema. Então, desenvolver as relações que permitam a vida em comunidade depende diretamente da atividade dos neurônios que estão localizados nessa região do nosso cérebro. Então, aqui só para vocês verem onde está esse sistema límbico. Então, aqui tem o cérebro, como vocês estão vendo, né? Toda essa região aqui é o cérebro. E aqui é que está mais ou menos o nosso sistema límbico, tá? Então, tem algumas situações que podem acontecer. A gente pode desenvolver alguns problemas que vão estar relacionados ao mau funcionamento, né? O funcionamento inadequado desse sistema límbico. Então, algumas doenças são, primeiro, a depressão, que tem sido cada vez mais comum, é a ansiedade, problemas de memória, tanto da memória recente quanto da memória de longa duração, o próprio Alzheimer, a esquizofrenia, o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, e a epilepsia psicomotora. Então, todos esses aí são problemas que estão relacionados às estruturas desse sistema, que é o sistema límbico. Então, a gente finalizou a parte do sistema nervoso central. Agora, a gente vai começar a conversar sobre o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico, ele é formado pelos nervos e pelos gânglios nervosos. E ele está espalhado por todo o nosso corpo. Então, aqui, ao longo da nossa coluna vertebral, a gente tem nervos periféricos que vão conectar com os nossos membros, tanto os membros superiores quanto os membros inferiores. Então, o que é que vai acontecer? O sistema nervoso central, ele comanda as ações, depois ele manda a mensagem para que o sistema nervoso periférico execute. Como assim? Vamos pensar o seguinte, vamos dizer que aqui, essa mesa que está aqui na minha frente, o computador está em cima, está quente. Quando eu boto a minha mão aqui, eu vou ter sensores aqui na minha pele que vão estar conectados com neurônios, com aquela rede de neurônios. E esses sensores vão identificar que aquela superfície está quente. Eles mandam essa informação para esse neurônio aqui. Esses neurônios aqui, todos fazem parte do sistema nervoso periférico. Então, mandou essa informação para o neurônio, ou aquela superfície que ela está tocando está quente. Essa informação precisa chegar no nosso cérebro. Então, passa pelo sistema nervoso periférico, atravessa a coluna vertebral, a medula espinhal, na verdade, que faz parte do sistema nervoso central, e essa informação chega para o nosso cérebro. Quando ela chega para o nosso cérebro, o cérebro vai processar essa informação e vai ver o que tem que ser feito. Então, ele receber essa informação que a criatura que está tocando numa superfície quente, ele vai pensar, né? O que é que eu tenho que fazer? Imediatamente, ele manda de volta a informação. Pede para o osso e para o músculo se moverem, tirar a mão dela daquela superfície, senão ela vai se queimar. Então, essa informação vai de volta do cérebro, de novo, passando, passou pelo sistema nervoso central e vem para o sistema nervoso periférico. Então, o músculo e o osso que estão aqui no nosso esqueleto, eles vão executar aquela ação que o cérebro mandou, que é tirar a mão dali, senão a gente vai se dar mal nessa história. Então, estão vendo como os dois sistemas estão relacionados? Um vai perceber os estímulos do ambiente e mandar essa informação para o cérebro, e o cérebro que está no sistema nervoso central vai mandar o comando, né? Então, tira a mão daí, senão você vai se queimar. E quem executa? Sistema nervoso periférico. Então, um não consegue funcionar sem o outro. É por isso que as pessoas que sofrem algum tipo de acidente, que tem algum problema na coluna, algum impacto na coluna, que perde essa conexão da medula com os nervos periféricos, ela perde os movimentos. Por quê? O cérebro está funcionando, ele está mandando a informação, só que essa informação não consegue ser executada, porque perdeu a conexão entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, que é responsável pelo movimento. O sistema nervoso central está perfeito, né? O cérebro da pessoa está perfeito, está mandando a informação, está mandando o comando. Mas o sistema nervoso periférico, ele não tem mais essa conexão, é como se fosse um fio ligado, e esse fio é a medula. Quando esse fio se corta, não tem como ter essa comunicação entre os dois. Esse sistema nervoso periférico, ele tem três tipos de nervos. Os nervos que a gente chama de aferentes, ou sensitivos, são aqueles que vão perceber os estímulos do ambiente mesmo, vão pegar esses sinais externos. A gente tem os nervos eferentes, que são aqueles que vão estar conectados com os músculos ou com as glândulas e vão executar as ações de fato. E a gente tem os nervos que são mistos, que eles têm tanto a função sensorial quanto a função motora. Tanto eles percebem os estímulos do ambiente quanto eles executam as ações. Esse sistema nervoso periférico ainda é dividido em somático e autônomo. O sistema nervoso periférico somático, ele regula as ações que vão estar sob a nossa vontade. Ou seja, se eu quiser me levantar da cadeira aqui agora, eu vou me levantar. Eu quero levantar. Eu estou no comando dessa ação. Assim como eu estou no comando da ação de falar. Eu sei o que eu quero falar com vocês, então a minha boca se mexe de acordo com a minha ação. Isso quem está comandando? Sistema nervoso somático. Agora, por exemplo, o batimento do meu coração. A respiração. Isso não está mais sobre o nosso comando. Quem está comandando é o próprio sistema nervoso. Ele está no comando dessa ação. Por isso que a gente chama ele de sistema nervoso periférico autônomo. Ele está comandando as ações sozinha, sozinho, independente da minha vontade. E esse sistema nervoso periférico autônomo ainda tem duas subdivisões. Tem o sistema nervoso periférico autônomo simpático e o sistema nervoso periférico autônomo parasimpático. O sistema nervoso simpático, ele estimula o funcionamento dos órgãos. Então, ele está no comando das ações de estimular. Já o sistema nervoso parasimpático, ele inibe as funções. Por exemplo, a gente tem uma glândula que é responsável por produzir dois hormônios, que é a insulina e o glucagon. A insulina, ela controla os níveis de açúcar no sangue, né? Ele vai lá e controla a glicose. E o glucagon, ele faz o efeito contrário. Ele libera essa glicose no nosso corpo. Então, enquanto o sistema nervoso simpático, ele estimula uma ação, o sistema nervoso parasimpático, ele vai lá e bloqueia aquela ação. Então, os dois aí estão sempre nesse conflito. Um sempre está regulando o outro. Vocês vão entender aqui agora, ó. Enquanto o sistema nervoso simpático, ele faz com que a nossa pupila dilate, né? Ela fica grande, como quando a gente vai para o oftalmologista fazer o exame. O sistema nervoso parasimpático, ele contrai essa pupila. Enquanto o sistema nervoso simpático inibe a salivação, o sistema nervoso parasimpático, ele estimula a salivação. Então, os dois estão sempre nessa guerra aí. Os dois têm um contra o outro. Isso pra tudo. O sistema nervoso simpático relaxa a bexiga. O sistema nervoso parasimpático vai lá e contrai essa bexiga. Então, sempre então aí um está regulando a ação do outro. Num resumo, a gente pode chegar a esse entendimento aqui que eu coloquei pra vocês. Então, o sistema nervoso periférico, ele está dividido em sistema nervoso somático e sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso somático, ele tem, ele regula as nossas ações voluntárias. Enquanto o sistema nervoso autônomo, ele controla as nossas atividades involuntárias. Esse sistema nervoso autônomo está subdividido em simpático e parasimpático. Enquanto o sistema nervoso simpático, ele tem a função de estimular o funcionamento dos órgãos. E ele é formado pelos nervos espinhais que estão na região torácica e na região lombar. O sistema nervoso parasimpático, ele tem como função inibir o funcionamento desses órgãos. E ele é formado pelos nervos que estão no crânio e também os nervos espinhais que estão na extremidade da nossa medula. Então, agora que a gente já conversou sobre, que a gente já fez o resumo sobre o sistema nervoso central e também sobre o sistema nervoso periférico, vamos ver só esse vídeo aqui pra gente fixar tudo o que a gente aprendeu até agora, tá? O corpo humano O sistema nervoso O sistema nervoso ajuda as pessoas a se relacionarem com o ambiente. Regula e coordena as atividades e funções do corpo através dos impulsos nervosos. Os sentidos mandam informações do exterior ao cérebro. O sistema nervoso é dividido em sistema nervoso central O sistema nervoso central é formado pelo encéfalo e pela medula espinal. O encéfalo fica no interior do crânio e é constituído pelo cérebro, cerebelo e pelo bulbo raquidiano. A medula espinal fica no interior da coluna vertebral. O sistema nervoso periférico é formado pelos nervos que estão no nosso corpo inteiro. Agora sim, no geral, o que a gente pode entender é que o sistema nervoso, ele comanda todos os outros sistemas do nosso organismo. Então, é ele que está no controle do nosso corpo. E essa divisão entre sistema nervoso central e sistema nervoso periférico é porque os dois têm ações diferentes, como a gente já viu. O sistema nervoso central é ele que vai interpretar a mensagem. O sistema nervoso periférico manda a informação para o sistema nervoso central. O sistema nervoso central analisa essa informação e decide qual a ação tem que ser tomada. Ele informa essa ação para o sistema nervoso periférico e é ele que vai executar. Então, os dois trabalham, cada um tem a sua função, mas os dois trabalham de forma integrada. E agora, chegou a hora que eu sei que vocês mais gostam aí do outro lado, que é a hora do nosso game. E para acessar esse nosso game, é só clicar no link que vai estar na descrição desse vídeo ou então é só apontar a câmera do celular de vocês para esse QR Code que está aparecendo aí na tela. Eu vou abrir e vamos jogar juntos aí para vocês verem como é que vai funcionar esse joguinho. Então, quando vocês acessarem o link ou então pelo QR Code, vocês vão ser encaminhados para essa página. Coloquem o nome, não esqueçam de botar o nome da escola também, porque vai ser legal ver quem são os alunos, de onde é que eles são, os alunos que estão nessas primeiras colocações aí, que a gente consegue ver aqui. Clique em começar de novo. E vamos lá em começar. Então, aqui, gente, tem as perguntas, na verdade, as pistas. E as palavras estão aqui, todas espalhadas. Estrutura que compõe o sistema nervoso periférico. Ah, eu acho que é essa daqui. Estão vendo? Está parasimpático. Será que é essa? Não é, está errado. Vamos tentar de novo. Somático. Quem é que é o somático? Divisão do sistema nervoso autônomo que estimula as funções dos órgãos? Vamos ver. Também não é. Deixa eu ver outra palavra aqui. Nervos e gânglios. Achei nervos e gânglios. Eu acho que é divisão do sistema nervoso autônomo que inibe as funções dos organismos. Também não é. Então, deixa eu ver. E se eu combinar nervos e gânglios com essa daqui, ó? Estruturas que compõem. Se eu clicar nessa daqui e ir na pista, será que vai agora? Não foi. Porque eu errei e não está deixando eu ir de novo. Então, deixa eu ver aqui. Autônomo. Vamos lá. Parte do sistema nervoso periférico que controla as ações involuntárias. Vamos ver se é isso. Acertei uma. Está faltando aí. Vamos lá. Vamos pesquisar mais aqui. Vamos ver onde é que tem mais. Deixa eu ver. Não tem nenhuma palavra aqui. Não tem mais palavra. Aqui, ó. Simpático. Vamos ver se a gente acha alguma coisa em simpático. Acabou o tempo. Acabou a minha quantidade de vida, gente. Se vocês quiserem acompanhar a pontuação dos outros colegas, até para vocês verem como é que vocês estão aí no ranking, é só clicar aqui em tabela de classificação. Como só eu joguei, só tem o meu aqui. Eu acertei uma questão só e esse foi o tempo que eu levei, tá? Então, vocês podem acompanhar o desempenho de vocês, dos colegas de vocês, de outras escolas, descobrir quem é que está aí no ranking nas três primeiras posições. Então, fiquem à vontade. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante hoje, né? Então, hoje foi a continuação da aula anterior, que foi sobre o sistema nervoso, que é um sistema muito complexo, né? Até porque a função dele comandar todo o nosso organismo não teria como ser diferente. E, por hoje, a gente vai ficar por aqui. Eu sei que vocês vão continuar aí estudando mais com os professores de vocês na escola de vocês. Então, aproveitem esse momento para tirar as dúvidas. A gente fica por aqui. Eu vou ficar morrendo de saudade de vocês, mas a gente tem um encontro marcado na nossa próxima aula. Então, não se preocupem que muito em breve a gente vai se ver de novo. Então, pessoal, eu fico aqui esperando vocês e até a próxima. Tchau, tchau, gente! Tchau, 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 tchau! Legenda Adriana Zanotto